A gente sabe que a vida adulta pode ser muito difícil, principalmente quando você tem mais boleto do que dinheiro, mas tudo poderia ser mais fácil se alguém tivesse te avisado. Então, como as coisas realmente funcionam, eu vou começar com o Nando. Nando, ninguém avisa. O que acontece se não pagar as contas em dia? Ninguém avisa. Isso aí, isso é uma falha no sistema educacional brasileiro, entendeu? Você não tem no colégio a matéria Serasa 1, Serasa 2, pra você já pegar um pouco da vivência, do que vai ser tua vida adulta, entendeu? Porque em nome do Serasa é tipo catapora, mais cedo ou mais tarde você pega, entendeu? Então o nome vai estar lá e é bom porque pega esses anticorpos que precisa pra você desenvolver uma vida digna, tá ligado? Porque eles não ensinam sobre agiota, tá ligado? Seria importantíssimo. Quando você vê, você tá pegando dinheiro com agiota, que não ensinaram sobre educação financeira, o cara tá lá ameaçando tua mãe, quebrando teu polegar, tá ligado? Por quê? Porque não teve um negócio na grade do currículo lá, pra gente virar um adulto. Porque o agiota, ele não entendeu ainda, ele não chega com uma cartinha antes, né? Não chega no caminho. Olha, quinta-feira eu tô indo aí buscar um dedo, ele não faz isso. Não, não. Sabe? O agiota, o agiota é o único cara que você fala assim, e aí parcela, ele parcelou o braço, a perna, o bagulho aqui. É, é muito ruim. Pô, Rafa, ninguém avisa como é fazer uma colonoscopia. E é o que eu acho errado. Sabe por quê? É outra coisa como o Nando falou. A gente deveria ter esse tipo de formação ali já com os nossos 9, 10, 11 anos de idade, entendeu? Meu filho, vai acontecer um negócio lá na frente, mas vai acontecer. Aí a gente chega lá com os nossos 20 e pouco exames, que a gente tá entendendo um pouco mais da vida, aí vem alguém e fala assim, ó, e meu pai fez o exame lá de colonoscopia. Como é que é isso? Vão colocar o negócio no teu rabo lá? Rapidão, rapidão. Aí eu fui fazer o meu. Eu fiz o exame de colonoscopia, enfim, ver o intestino do Tomás tava lá. Precisei fazer. Foi triste por um simples motivo. O preparo do exame é muito complicado, mas na hora eles vão colocar o negócio que você vai apagar. E que bom que você não tá sentindo as coisas ali acontecendo olhando. Eu estava já pra apagar. A vista foi embaçando. Falei, ai, que delícia, eu vou sumir. Eu escuto uma voz da pessoa que fez o exame. Aquele não, rapaz do Cabral, eu apaguei. Foi a última frase. Eu já fiquei imaginando as selfies com a minha bunda aqui, ó. Aí, ó. O cu do menino do Cabral, imagina isso, cara. Imagina. No grupo, tem no grupo deles que tem meu cu lá. Eu aposto que tem. Minha bunda tá lá no grupo deles, cara. Porque alguém ia querer compartilhar o cu do menino do Cabral, cara. É uma corrente muito ruim. Vai, meu irmão. Vai com você agora. Ninguém avisa como que é morar longe da mãe. Aí você tocou num assunto que é complicado. Oh, meu Deus. Quem não sente falta, né? Daquela mãe que grita no teu pé da orelha. Daquela mãe que sabe fazer aquela comida que é ruim, mas você fala que é boa. Daquela mãe que pega um dinheiro emprestado e fala, não, filho, isso aqui só vai ser esse mês. É todo mês, tem quatro anos já. Aquela mãe que fala que nunca mais vai te bater depois que você tá com 30 anos. Se diz, me pegou fumando baseado, tapou na cara e estancou. Aí você... Você até se pergunta, será que não sente falta da mãe? Ai, ai. Deixa eu fazê-lo, Rodrigo. Ninguém avisa, quando a gente é criança, que tem que reconhecer firma. Bicho. Ah, isso aí eu descobri recente. O pessoal, tem que reconhecer firma. Eu disse, mas eu nem conheço ela, como é que eu vou reconhecer? A dificuldade... Sabe aí, Gui, tia? Aí passar na frente três vezes aqui, eu nunca vou ver. Esse negócio de documentação nunca fez muito sentido pra mim. Eu fui pro motel a ver com a menina, a menina tava sem o documento dela, aí não podia entrar. Aqui em São Paulo, não pode entrar num motel sem documentação. Se você for indigente, não pode transar. É coisa da polícia. Aí eu disse, como é que vai fazer? Ela fez, não, eu tenho uma foto aqui no meu celular. Eu disse, então manda pro e-mail do motel. A menina mandou o e-mail. A menina disse, eita, meu 3G acabou. Aí eu tive que rotear a internet. Aí a menina mandou pro e-mail. Não, quando você roteia pra ter que transar é porque a vida não tá do seu lado, tá ligado? Alô, você que curte a Copa do Cabral no CometCentro, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. Arroba CometCentroBR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, CometCentro. Arroba CometCentro